Ah, tá desmolvido, gomando o JPT da Torre, lançou mais uma braba, tá? Olha em barba, porra! Tranquilo família, começar o setcast aí 001, eu mesmo o JPT da Torre. Antes de começar, deixar aquele número pra contrato aí. Se você quiser contratar o JPT da Torre, é só entrar em contato aí com o Jandão Produções no número 96440-0058, valeu? Vamos deixar de historinha. Pouco papo e muita música, vem que vem, bebê, vem, vem! Vale da Torre! Vale da Torre! É, rapaziada, quem tá falando é o Tarapia, e hoje é setcast 001, né? DJPT da Torre, moleque tá o bicho! Esse é o ritmo do JPT da Torre! Vale da Torre! E aí, JPT da Torre, senhoras e minhas, é a putaria da rabia, é só enganar todo instante, né, pai? É, é ao todo instante, pô! Bora, melodia swinga, dá pra essa fala do TT, né? E aí? Vale da Torre! Vai jogando, 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 vai P.T. é o nome da torre e o fogo P.T. é o nome da torre e o fogo Aproveita que eu to bolado Vou mandar pra essa filha da puta Respeita o palco do chupaco 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 Nossa amiga, sabe o PT da torre? Caraca, ele é foda Várias meninas caindo na porrada por causa desse macho No baile da torre, ele é o mais disputado Os pretinho machuca ela Os pretinho machuca ela O município só Os pretinho machuca ela Começou, tá, bebê? Os pretinho machuca ela 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 Eles te pegar brilho machucando Mas tá, moleque, ó Os pretinho machuca ela Machuca ela Eles te pegar brilho machucando Mas tá, moleque Amor Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Tu na frente e eu atrás Você indo na bunda Tu na frente e eu atrás Você indo na bunda Massuca, Massuca 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 Thomas Massuca Desce, desce, arrastando a bunda só Quando te tacar o piroco vai no chão Senta com a goceta, vai no chão Senta com a goceta, vai no chão Cê tá bocetal, vou te tacar o piracal, vai sendo como você tá, da bola que você tá, vai no chão, vai no chão Ela joga a China e cansa a foda, vai foder na onda O PT tocando forte, tô se detonando, PT da tour tocando forte, vem, 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 o baile da tour Ela joga a China e cansa a foda, vai foder na onda A China e cansa a foda, vai foder na onda O PT tocando forte, tô se detonando, PT da tour mundoей, você tá ser mais feliz Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, fala mano Finalzinho aqui da tour Pode, pode, se encar no izinho Pode, pode, se encar no izinho Pode, pode, se encar no izinho A China e a Cansa é cansa a foda, propaganda Joga chena cazafona Joga chena cazafona Vai fodendo na onda Ela ta luca pra carld*** Ela ta luca de cerveja �타 ca n un xereca Isso é dano poncetada nele fenôs dia fenôs dia Pega meu peru devagarinho, oi pega e puxa Tem gordinho, oi pega e puxa Pega meu peru devagarinho, oi pega e puxa Tem gordinho, oi pega e puxa Soga e soca na busca pra belas, foge que foge com a busca pra belas Dá pau nas cachorras gordinhas Dá pau nas cachorras gordinhas Eu vou sentar de perna aberta, sentar de perna aberta Sentar de perna aberta, rebolar com a xeré Eu vou sentar de perna aberta, sentar de perna aberta Sentar de perna aberta, rebolar com a xeré Ela quer putaria, ela gosta de guerra Fica de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro Olha pra trás, fica de pica, de pica, de pica, de quatro Fica de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro Fica de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro Olha pra trás Pode, pode, compressão, reventa minha buceta Pode, pode, compressão, reventa minha buceta Pode, pode, compressão Tivendo a minha buceta, só de forte e com pressão Tivendo a minha buceta Tivendo a minha buceta Tivendo a minha buceta Tivendo a minha buceta Tivendo o clínico aí, bebê Vambora Tivendo a minha buceta Tivendo a minha buceta Foi que tá a cara do chapadão Comprei uma beca bolada Um lança pra dar uma embrasada Olhei pra cara da safada Me enrolou gostoso e me deixou de pau durão Final de bala que eles piquem essa soca Não, o Denilson pega ela e essa soca Não, o PT pega ela e essa soca Oi da cima, 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 oi da cima É só tapar, 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 tapar Se tu tiver intimidade com a sua amiga, bate na bunda dela, chama ela de cretina Vem pro baile da torre aperta da braba fica fumador no VG e o Limão que te leva pra tretar e tu pela dona entra O meu barrigo que tem muito errado te leva pra tretar e te deixa frota Nós senta na piroca não importa a cor da jota Nós senta na piroca não importa a cor da jota Se a gente não fake te bota de pato o fang Marque que come teu cozinho Então joga buceta na ponta da barque Fode com os cria que te deixa forte Essa cria da torre que pega bolado e te deixa forte Vai senta na pistola, rebola no revolvo Vai senta na pistola, rebola no revolvo Vai senta na pistola, rebola no revolvo Vem pro baile da torre joga a bunda pro ar Então joga, vai bebê, vai joga Oi piranha, não para de empinar Oi piranha, joga a bunda pro ar Oi piranha, não para de empinar Puta liberdade aí, dois caros chapadão Esquecido não Vamos nessa, vamos nessa Ombrinho, ombrinho Bucetada nele É em cima da cama do bota gelado com a porta fechada É em cima da cama do bota gelado com a porta fechada Ela pede que porra, porra e porra e porra Na filha da puta E porra e porra e porra, porra e porra Na filha da puta É na buceta que a gosta É no cozinha que ela pede Que porra é na buceta Que a gosta É no cozinha que ela pede E porra 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 e Tô na xota, só na xota, só na xota, só na xota, só na xota Ela é pura perfeição, ela é pura perfeição, a idade fala Vou explicar cheio de tesão, as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Isso aqui é foda, ó Faz um chupiquete, boca louca, pro PT que é porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca, filma na porra louca Faz um chupiquete, boca louca, filma na porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca, filma na porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca, pro PT que é porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, faz o chupiquete e boca louca Bocadinho porra louca, chacoalha a bunda e vem com a boca Ela é pura perfeição e não é divina, pois vingagem de tesão é qualidade dela Você não sabe o que ela faz, faz o chupiquete e boca louca Pro menor vem, faz o chupiquete e boca louca, pro menor porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, faz o chupiquete e boca louca Pro menor porra louca, chacoalha a bunda e vem com a boca Ela é pura perfeição Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado É que o BT hoje trouxe uma surpresa pra você, vamos lá pro carro que você vai Dentro do carro, hoje vai ter putaria Aqui na torre Hoje vai ter putaria Vem, vem Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Hoje vai ter putaria, dentro do carro Hoje vai ter sim, vai ter sim, vai ter sim Mulher, seta, 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 seta Pra valer a pena, seta, no chaval Cata, seta, 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 seta Pra valer a pena, seta, no chaval Ah, tá de bom filho, vovando de empetida Ele só faz uma brava, olha em barba Sete, cast, zero, zero, um, bebê, é só o escuro, tá? Fode, 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 fode Te chamo de cachorro e puta, você come essa gemela Te chamo de cachorro e puta Fica de quatro, mulher, vai De quatro, de quatro Vem novinha que eu tô indo, vem novinha que eu tô indo Vem novinha que eu tô indo Quero foder, quero foder Vem novinha que eu tô indo Vem novinha que eu tô indo Vem novinha que eu tô indo Ai droga Vai descendo, vai descendo, vai descendo lentamente na rua Vai descendo, vai descendo, vai descendo lentamente na rua Faço mais de mil posições, faço tu enlouquecer Faço mais de mil posições, faço tu enlouquecer de frente machuco ta chota de lado machuco ta chota de costa machuco ta chota de alta machuco ta chota chamele pa foder eu falei fodee fode 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 , fode 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 eu falei fode~~~ Fode, Fode... Mas essa césada é outra parada, entendeu? É só de a jaga aspirar É putaria no começo até o final Isso aqui é foda Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com o PT que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corre Que o Abitravi que saca os olhos da pê Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te dão de afaste Fala pra as amigas que é os menas do carro Que roube o trafic que tá causando impacto Não joga com seta na panta da daqueira Vem fuder com os cria que te dão de afaste Fala pra as amigas que é os menas do carro Que roube o trafic que tá causando impacto Vem fuder com os cria que te dão de afaste Fala pra as amigas que é os menas do carro Que roube o trafic que tá causando impacto Vem fuder com os cria que te dão de afaste Fala pra as amigas que é os menas do carro Que roube o trafic que tá causando impacto Na torre o Pepe é brabo e a piranha em low cash Na torre o Guilherme é brabo e a piranha em low cash Vai sentar por seco o cio Vai sentar por seco o cio Vem fuder com a lombie Cio Vai sentar por seco o cio Pira é do cachorro De joelho pra gabarquet Vai sentar por seco o cio Vai sentar por seco o cio Vai sentar por seco o cio Ô Rogê O Fernando de B20 O Nessa Minha pira, minha pipira, minha filha Tô com uma bucita Tô com uma bucita pela minha piroca Na toxa, tô só com um gostosinho Ep Closso, a minha pilha Tô com uma tranha, tá com uma hypo Tô com uma 아이�oinible Angola Combina Minha piroca pela tua buceta Tô uma buceta pela minha piroca Na tosta tu sabe o gostosinho Que toma faça espanhola Tô contraindo com a chanta Tô contraindo com a chanta Tô contraindo com a chanta Na minha piroca Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola gostosa Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na chequinha Encaixa a xereca em cima da piroca Vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca Vem girando por cima Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na chequinha Encaixa a xereca em cima da piroca Vem girando por cima Encaixa a xereca em cima da piroca Vem girando por cima Que mulher gostosa, toma no cu Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Ai, que mulher gostosa, toma barucu Então vem fupar maconha sentando no teu piru Mais uma que tá fora e tá parando tudo Alô meu parceiro não é do Dick Essa aqui é foda, papo reto Joga xeré que se envolve Joga xeré que se envolve Joga xeré que se envolve Polícias Aqui pra torre pra dar pro menor de glória Joga xeré que se envolve Tá vindo aqui pra torre pra dar pro menor Então joga, vai Joga xeré que se envolve Joga xeré que se envolve Tá vindo aqui pra torre pra dar pro menor de glória Joga xeré que se envolve Joga xeré que se envolve Tá vindo aqui pra torre pra dar pro menor de glória Joga xeré que se envolve Tá vindo aqui pra torre pra dar pro menor de glória Vem filha da puta Mas vem cheio de tensão, vem, vem Senta na piroca do VG e do limão, vai, vem filha da puta, mas vem cheio de tensão Vai na piroca do VG e do limão Vem filha da puta, vem, mas não se ilude, senta pro playboy e pro meu mano Vem filha da puta, que eu sei o que tu quer, senta pro meu mano, vem, e pro mano pangueca Vem filha da puta, senta com o Jardim hoje, tu senta na piroca do VG e do limão Vem filha da puta, vem filha da puta, senta na piroca do meu mano Vem dilizando devagar, vem cachota, tu sabe que eu faço como gosta, mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fuder, Maca pra nos fuder, é, nós é bandido e nós não namora É só um pet e aí vai embora Essa eu fiz pra tu caxota, desce, maca pra nos fuder, mas é bandido e nós não namora É só um pet e aí vai embora Essa eu fiz pra tocar e chata descer É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala mozão Desce o dedo na boca Empina com cara de loba Vai jogando tudo, pus amigo da boca Vai passando o dedo na boca Empina com cara de loba Vai jogando tudo, pus amigo da boca Eu sento uma chota, rebalo com cu Eu sento uma chota, rebalo com cu Em cima do seu piru Eu sento uma chota, rebalo com cu Eu sento uma chota, rebalo com cu Em cima do seu piru Dois, dois, dois Vale do chapadão Na rua ou na quadra Vale aqui na torre Na rua ou na quadra Desce até embaixo Eu já tô sendo salgueiro Desce até embaixo De quatro e toma, faz topar Desce até embaixo Desce até embaixo Desce até embaixo Desce até embaixo Faz o chute No chão vai Desce até embaixo Desce até embaixo Desce até embaixo Faz o chute pra estupar Passo, passo meia, dois Na xereca dela Passo meia, dois Na xereca dela Passo meia, dois Na xereca dela O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu Perúça na boca Eu boto na boca Perúça no cu Eu boto no cu Perúça na boca Eu boto na boca Perúça no cu A novinha ficou louca Com a piroca da piroca Eu botei na boca E saiu no cu A novinha ficou louca Com a piroca da piroca Eu botei na boca E saiu no cu Vai começar a putaria no ritmo gostoso Quero ver toda a molécula do chapadão fazendo assim Joga pra um demie, joga pra um demie, joga pra um demie Joga pra um demie, joga pra um demie, joga pra um demie Vai começar a putaria no ritmo gostosinho Quero ver toda a molé do chapadão fazendo assim Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Vou me fazer, me botar no som, me botar no som, me botar no som, me botar no som, me botar no som Tentor Rio Preto é brabo e a piranha é inlouquece Vai sentar com 5-5, vai sentar com 5-7 Vai sentar com 5-5, vai sentar com 5-7 Vai sentar com 5-5, vai sentar com 5-7 Essa daqui não pode faltar, né É o hit do momento Envalor o Denilson Já sabe o que eu faço Lá no meu barato Já sabe o que eu faço Lá no meu barato Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão E te taco, taco Taco, taco o saco E te taco, taco Do chão, do chão, do chão Eu vou te machucando Ela no chafadão Eu vou te machucando Vem, vem, vem Barraco balançando E as piranhas sentando Barraco balançando Pode, 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 sem camisa Barraco balançando E as piranhas sentando No chão, no chão No chão, chá Cês, chá Sem camisa Comatore No chão O chão Chá Chá No chão No chão E aí meu mano, sou a maioria sucessora do YouTube, tá trabalhando com lança? Ah não? Não tá não? Pensei que tiver, que tu é o cara que mais lança vídeo bravo no YouTube, porra! Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tomei Balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tomei na dor Balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tomei na dor Ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime Uma mulher peituda Esse é o novo aquecimento O sua hora, bebe Esse é o novo aquecimento Vai começar! Alô GB! Tô Gustavo Mixer! Esse é o novo aquecimento Vai começar! Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Peito, 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 peito Então vai Peito, 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 peito Toma uelz Pelas ندus Pelas políticas Sequência do peito Sequence de pede Sequence de pede Pucetada nela Polômbia Pá rapaziada do Passinho Colômbia? Conômbia? Aí me que vem, ó Eu sou Maria Assessada Essa aqui é a sessão da tarde mas vale a pena vir de novo, hein Vem, 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 vem! Quais a rua, 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 quais a rua Quais a rua, quais a rua, jinho, tia, rop, tia Quais a rua, 지금? Qualم aquele? Tu, 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 tu 영상을 Faz a rua dinheiro, Viament,крentei Faz a rua daha легко Faça a rua dinheiro heitas Fala Luan, tu que se amarra Luan Luterre, alô careca Pisca, xereca, quando vê o parafalo Então roça nos amigos Roça, roça Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca, xereca, quando vê o parafalo Então roça nos amigos Roça, roça Renan de São João Vão da boca Vambora Vão China Aí Maria Fuzil Pega a fita Mas ela quer o desenvolvido Mas ela quer o desenvolvido O G-Link é do plantão Ela quer o Mano KF E o J-C safado Não posso me esquecer Minha família é da Torres Cria do Barrinho, tá ligado? Minha família, não tem jeito Essa daqui Mais uma que parou tudo Essa aqui é foda Sem neurose Faz que lugar é esse que ela dá cheio de tesão Faz que lugar é esse que ela dá cheio de tesão No chapadão No chapadão Ela que quer larabó lá em cima da piroca É aonde? Lá na maloca Lá na maloca Ela senta na piroca e fala que se foda a crise É lá no 20 É lá no 20 Tem um lugar que ela chega sentando e não faz pose É lá na torre É lá na torre Ela quica na piroca Do jeito que eu sempre quis É aonde? Vinal feliz Vinal feliz Ela mama Ela quica Ela faz o meia-mã É lá no job É lá no job Ela dá pra todo mundo E fala que tirou uma onda É lá na bomba É lá na bomba Tem um lugar que ela chega e tem fama de piranha É na Mayama É na Mayama Ela quica no peru Amassando o meu saco É lá na Vasco É lá na Vasco Tem um lugar que ela chega e é o terror das fiel Na coronel Vai Na coronel Ela dá de frente, ela dá de lado Essa mina dá de escosta É aonde? É lá na cova É lá na cova Tem um lugar que os cara mete a picar nela sem dó É aonde? É no gogó Vai É no gogó Safada Da cachorra Puta Piranha Quanto mais puxica ela Melhor ela é na cama Sabada Da cachorra Pira Minha gotona Quanto mais puxica ela Melhor ela é na cama Pira Minha gotona Quanto mais puxica ela Melhor ela é na cama Tô fumada Tô fumada Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Fumadão Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Fumadão em eu sou Música O 9 e 0 é o carolho, é a tropa do 5 e 7 Senta e rebola que tu se diverte O 9 e 0 é o carolho, é a tropa do 5 e 7 De frente tu joga shot, de costas joga o cozinho Assenta, 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 assenta por ladrãozinho Senta e rebola que tu se diverte O 9 e 0 é o carolho, é a tropa do seu cozete O 9 e 0 é o carolho, é a tropa do seu cozete O 9 e 0 é o carolho, é a tropa do seu cozete Ela é o diga, só te beijo na boca, ela vai bubar de favela Pra sentar, com os amigos da boca, ela é novinha, ela é muito louca Ela é o diga, só te beijo na boca, só bubar de favela Pra sentar, com os amigos da boca, pra sentar, com os amigos da boca É Tornadido, é Tornadido, é Tornadido Ô Luciano, alô Dordedo, Marigudo, tu amassou, Marigudo Então vamo pro quarto comigo, pelar de dorsi, tá com o frio na minha piro Então vamo pro quarto comigo, pelar de dorsi, tá com o frio na minha pirro Senta, 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 senta Vai se ofertar Vai se ofertar Vai se ofertar Olha ele Ele me fez Só para chutar É um pulo e tá Vai se ofertar Vai se ofertar Vai se ofertar Vai se ofertar Come a cama vai Vai se ofertando Come a cama vai Ela pode ser jogada na roda do barça Ela pode ser jogada na roda do barça Senta na piroca, toma rota Vai ser uma foda As sequência de vouquina biroca da novinha Vou fazer o seu gosto Só na linguadinha Vou fazer o seu gosto Não é camps na gol Vamos dessas Linguadinha, linguadinha, linguadinha na buceta Oi piranha, saiu da escola pra viver na putaria Piranha, saiu da escola pra viver na putaria Sequência de Vuk, Vuk, na tia arreca da novinha Vou fazer, vou se gozar, só na linguadinha Vou fazer, vou se gozar, só na linguadinha Vem volta no grelhinho da novinha, ela fica molhadinha Pronta pra receber pique, então toma, toma, toma Vem agora, vem curtindo esse chum, outro vai estar de putaria Vem da caramba, você tinha salva Vem volta no grelhinho da novinha, ela fica molhadinha Pronta pra receber pique, então toma, toma, toma Vem curtindo esse chum, outro vai estar de putaria Vem da caramba, você tinha salva Alô Bambam, tá Fernandinho, ai droga, eu tenho RPG, eu não me decepção, o que não liga pra porra nenhuma e segue sem decepção Que se for dessa espira, ele vai tacar 70 balões, que se for dessa espira, ele vai tacar 70 balões Vai tacar de balão, zarrada, vai tacar de balão, zarrada, vai tacar de balão, zarrada Vou fazer essa zavada, vai tacar de balão, zarrada, vai tacar de balão, zarrada, vai tacar de balão, zarrada, vai tacar de balão 4 no caralho, eu por cima e tu por baixo, eu vou sentar de perna aberta a rebolar com o ato 4 no caralho, eu por cima e tu por baixo Vem 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 vim de sorte tênia safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas E ela brota, ela mete o bad match, mede, mede Na tinta que ela mete E ela brota, ela mete o bad match, mede, mede Na tinta que ela mete Vem de salinho, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você, e comer suas aliquinhas Vem de salinho, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você, e comer suas aliquinhas Isso aqui é foda, criança e amarra Saudade do TH do Dodô Saudade do Coelhão Desfila da Barrinzinho e se amarra A torre do Chapadão é mais conhecida do que a torre Ela quer peruna, toma, 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 toma Não é foda de piranha, que eu vou te comer hoje Erra foda que uka velinha, que eu vou te comer hoje Vou comer tua buceta, fumando a brabada Botou balão pra subir, jogou lança na mão dela Ela largou a faculdade, não quer vida de donzela Tocou a noitada na barra pelo baile de favela Fica difícil eu explicar, até a mulher deseja ela Patricinha tu não é boba, você sabe o que é bom Do que adianta tá na barra e não poder fumar barba Tu quer ver os amigos de Glock com band de trinta tudo kamikaze Mas no final do baile é certo eu te arrastar pra base Aonde tu dá buceta bebe leite ainda põe Tu é patricinha lá na barra, patropa na torre da piranha Tu é patricinha lá na barra, torre da piranha A tropa, a tropa da torre, te come cheio de tesão O DJ PT te come cheio de tesão O DJ PT te come cheio de tesão Coxa buceta no R10, essa rabo que tá lá que é trocão Coxa buceta no R10, essa rabo que tá lá que é trocão Coxa buceta no R10, coxa buceta na que é trocão Toca na minha buceta vai Toca na minha buceta vai Meu piru, tua vindaori É do bablho da brasil Meu piru, tua vinda Wright Meu piru tá de um dói Toma, toma na cheque Toma, toma na cheque Cai de boca no meu bolso 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 Na cheque Essa é foda Alô moreno do Rabietão Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu me remejo muito Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vica de quatro Vica de quatro Pobatão, pobatão é o gradal Vem, vem 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 Vem Vem, vem Vem, vem 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 terminar mas não pode deixar de lançar essa lowlelis amassou viadra P Стam Beira Música Fica de quase, olha pra cá e fica de quase, rebola pro macho Fica de quase, olha pra cá e fica de quase, rebola pro macho Fica de quase, olha pra cá e fica de quase, olha pra cá e fica de quase Fica de quase, olha pra cá e fica de quase, olha pra cá e fica de quase Fica de quase, olha pra cá e fica de quase, olha pra cá e fica de quase